Show do Post pra mim, gente. Ele veio arrasando. Qual foi a música que você mais gostou? Me ajuda aí, amiga. Eu, hein? Hoje a gente tá mais amiga, não é tão assim? Você tá vendo que é ela que começou, né, gente? Gente... Ah, não. É ela que começou. Tô aqui numa boa sendo amiga dela, tá? Não, gente, para. Tá tudo bem. Então, uma do Judging. Quer ver uma que ele vai cantar com certeza? I got my pictures out of Georgia. Nossa, toda blogueira já fez Rio já com essa musiquinha. Você já fez? Claro, né? Eu não fiz. Na praia? Mas é que eu não sou blogueira que nem você, que é de outro nível, né? Total. Eu sou meio xexelenta de blogueira. E lógico que a gente vai cantar Baby, né, gente? Que é on time. Será que ele vai tocar on time? Eu queria que ele cantasse... Não conhece? Eu adoro essa, ninguém... Tá vendo como ele não vai cantar? Essa daí eu não conheço, não, gente. Ele tinha que cantar... There's gonna be my last lonely girl. Ah, essas daí não foram hits. Ele não pegou pra ser hit, foi? Que isso? Tinha a Lonely Girl que subia no palco. E aí ele podia chamar a Hayley pra subir no palco com ele, já que ele não tem mais... StarTrips is my time. Essa é da Nicki Minaj, né? Ah, mas não é aquela que participa dele, não? Mas tem uma que ela participar e saber que era só eu falar a música, gente. Eu ainda ia falar assim, amiga. Ai, tá vendo? Por isso que eu fico nervosa na TV. Será que eu já erro? Gente, olha só. Hoje, vocês que estão assistindo MesaCast, desde sexta-feira, hoje a gente fez um combinado. E a hora que a gente abrir o sinal pra TV, a Blô vai falar um monte. Não, ela tava super me ajudando aqui, gente. Olha, fala assim, assado. E quando for da Demi, começa a falar muito, não sei o quê. Eu super vou falar isso. Nossa, dei uma questão. Ela vai falar um monte. Aí vocês ficam esperando, tá? Ela vai segurar minha mão aqui embaixo. Ela tá preparadíssima hoje. Eu vou jogar pra ela e ela… Vocês vão ver, gente. Fica pra vocês verem esse momento, que eu vou falar muito, tá? Ela vai falar muito, gente. Sim. Bom, mas enfim, né? Ah, sim, amiga. Curti, curti muito o festival. Sei que você não curtiu, né? Que tava trabalhando o dia inteiro. É. Mais do que você viu e quanto que você achou? Show da Luísa. Show da Luísa, né? Meu Deus! Show da Luísa e da Marina. Ana, para. Pode parar que eu vou descer. Inclusive, eu vou fazer o seguinte. Daqui a pouco a gente vai chamar nossas convidadas. Vamos chamar nossa hashtag? Com certeza, gente. Vocês vão… Digitam aí, vim pela blogueirinha e vim pela Ana. Mas principalmente… Porque o Multishow faz questão. Multishow quer que a gente se odeie. Mas principalmente, hashtag Ana e a Vegana. Subam nos Trends, tal qual o show da Luísa e da Marina, que foi para os Trends mundiais. Mentira. Aham. Por quê? Como por quê? Eu não entendi. O meu não foi para os Trends. É que eu só vou para os Trends quando eu sou cancelada, sabia? Eu tenho que fazer alguma besteira aqui hoje, gente. Eu tô sentindo falta, sabia disso? De ser cancelada? Uhum. Sério? Faz um tempo já. Eu tô começando a sentir que eu não tô engajando, sabe? Sério? Eu preciso me cancelar. Tá. A gente pode pensar em alguma coisa até o final do programa. Sim. Eu quase fui cancelada hoje, né? Mentira. Foi. Ai, eu fiquei sabendo. Quase fui cancelada hoje. Assim, eu fiquei super triste, né, quando eu senti. Mas eu amei um pouquinho. Não, eu achei ótimo, porque eu tenho uma credibilidade maravilhosa. Por exemplo, vocês sabiam que a Blô tá grávida? Para! Quem falou isso? Eles acreditam em tudo que eu falo. Não, gente, para, não. Ah, eu pensei que foi por conta da foto que o Multishow postou hoje, né? Não vi. Eu até pedi pra eles apagarem aquilo lá. Ah, eles podem sair postando a foto assim, não edita, sabe? Nem nada. Aí eu fui e falei, pô, mó ovão na foto, entendeu? É sério, amiga, tava mó ovão. Aí eu, caramba, gente. E tá todo mundo comentando isso, sabe? Foi muito do nada, entendeu? Eu não me ajeitei. Eu não vi, eu não vi. Foi a primeira coisa que eu pensei. Sério? Eu quero ver agora, Multishow. Eu vou pra ficar sentada, sabe? Bota a foto. Não vai colocar nada aqui. Eu quero foto do ovão. Eu quero... E você não falou nada, né, Ana Clara? Nossa! Eu não vi, eu não vi. Você falou que foi a primeira coisa que você pensou. Nossa, ela olhou e não falou nada. Não, foi a primeira coisa que eu pensei agora, numa mentira pra inventar. Aham. Falar que você tava grávida. Ah, tá. Do ovão, eu não vi, eu quero ver. Nem tá muito assim, sabe? Mas eu sei que a galera é maldosa, né? A galera é maldosa. Vamos chamar nossos convidados, vamos parar de falar de ovo? Vamos falar de ovo. Para, sério. Você me deixa muito constrangida. Para, gente, para. Ó, sem zoar, Blô. É. Pô, vim toda bonita daqui pra cima, sabe? E o povo vai focar em outra coisa, sacanagem. Aqui pra baixo você também tá bonita, que isso? Você não viu, porque eu tô toda hora com esse casaco aqui, ó. Tá, ela tá de casaquinho, ó, na velocidade do rock. Vambora, vamos chamar as meninas. Nós temos duas convidadas especialíssimas hoje no nosso Mesa Cash. Começando por ela. Dai, gata, gostosa, maravilhosa, cantora, apresentadora, chique, cabelos cortados, bonita, de roupa preta e amarela e uma bermudinha. Desfila, amiga. Ai, boa noite, boa noite, boa noite. A que você quiser, atira pra elas que elas te pegam. Hello, hello, hello. Tô com saudade, Mourishow. Tô com saudade. É verdade, tudo bem, gatíssima. E aí, minha ex, acredita? Foi seu tempo, né? Essa aqui eu não quero nem ver. Foi seu tempo que eu tava por aqui e tal. Complicado, né? Dando nome. É, amiga, saudades de você. Saudades. Olha, vem cá. Essa aqui eu não quero nem ver. É que é verdade mesmo, que eu e a Ana foi a única que deu certo, sabe? Daquela época, eu e a Ana é a única que deu certo. Hoje, sabe, tem uma carreira incrível. Conta pra mim. Qual é a fofoca? Qual é a fofoca? Fala aí no teu mic, pra vir aqui no meu fone. A Bloganinha me abandonou. Ela mudou pros Estados Unidos. Eu nem sei pra onde ela foi, na verdade. Europa, Europa, Europa. É Europa. É que eu realmente não presto atenção no que ela fala. Mas ela foi pra Europa e aí me abandonou muito. Poblo, ela falou que você largou ela de mão. Ela deixou... Eu não sei nem onde ela colocou o nosso filho. Gente, qual que acontece esse clima 1? Não, onde você colocou o nosso filho? Eu voltei, voltou pro meu útero. Ah, tá explicadíssimo. Ele voltou. Bom, eu não vou deixar vocês brigarem, porque hoje é um clima de alegria, um clima de emoção. E hoje a gente tá chique demais nesse MesaCast. Eu, particularmente, não tô nem acreditando, de verdade. Porque aqui, gente, vai adentrar agora no estúdio uma pessoa que se apresentou no Rock in Rio. Tá bom pra vocês? Tá bom ou querem mais? Não tem nem como pedir mais, que a gente não consegue. Olha o louco da gata. Marina Senna está aqui dentro do estúdio. Cara, simplesmente... Simplesmente... Milhão ex. E aí, linda. Tudo bom? É, mil pra cheiro. Tá falando da Europa, eu encontrei ela. É, gente. Eu fui no chão dela. A gente se encontrou de longe. Maravilha. Olha. Cara, conta tudo. Conta tudo. Tudo. Tá se achando, né? Eu não lembro, né? Essa que é a grande realidade. Eu não lembro. Eu saí de lá, a galera perguntando, e aí? Eu falei, véi, eu não lembro o que aconteceu. Mentira. Você ficou tensa? Muito tensa. Amiga, eu tentei tanto te enxergar. Eu sou míope, não do que sem minha lente. Ela falou que ela estava pequena no palco, né? Eu não consegui ver nada. Ela falou que ela estava pequena no palco, ela te criticando. Eu e você falou que ela estava pequena no palco. Gente, a blogueirinha não consegue. Ela quer um clima de inimizade. Eu não posso xingar aqui? Eu posso? Pode? Na hora que eu olhei ali na boca, falei, blogueirinha. Vai falar alguma coisa. É. Amiga, tu tem noção que eu estou aqui todo dia com ela? Eu estou conseguindo reverter a situação. Ela quase não me esculacha. Eu falo mal de alguém aqui? Você deu uma mudada, né, amiga? Cara, eu mudei muito. Eu estou muito mais soft. Soft girl. Está super na moda. É. Está super na moda. Está precisando ficar mais apimentada, então. A louca. Eu gostava mais de você apimentada. Você é para onde? Conta, conta para a gente, Marina. Conta dos bastidores. Tem alguma fofoca do palco Sunset? Tem. Fala para a gente. Pode falar. Gente, eu não vou falar. Eu não sou fofoca. Não precisa contar, mas tem uma fofoca. Deixa eu ajeitar aqui. Não, assim, fofoca sempre tem, né? Porque também... Ah, obrigada de puxar aqui para você. Isso não toca muito, porque eu... A gente quer ouvir bem a fofoca. A foca sempre tem, mas nada contável. Para, pode contar. Não, nada demais. Eu estava nervosa. Isso, isso. Nada demais, gente. Nada demais. Músicos, gente. Músicos, só pensa em música. Jura? É chato. É chato. Você e a Luísa se estranharam, foi isso, né? É o que ela está passando aqui, gente. Você vê as meninas ali, rola aquela coisa da competição, não é? Nada a ver, não rola nada disso. Nada disso. Não rola nada disso. Eu posso confessar uma coisa? Eu estava aqui, né? No Rock in Rio. Aí ela me mal. Eu estava aqui no Rock in Rio, daí eu não consegui ver o show, porque eu tentei chegar o mais próximo possível. Não consegui. E abri o Globoplay. Aqui no Rock in Rio mesmo, para ver o show da Luísa Sonza e a participação da Marina aqui. Porque eu não consegui ver, eu tive claustrofobia e vi o show do Globoplay aqui. Então, Globoplay assinem todos, realmente. Juro, amiga, arrasou. Falou que o Multishow não passou o show delas, né? Não, passou. Mas passou tanto que eu vi, eu estava aqui e vi pelo Multishow, porque eu realmente não consegui ouvir nada daqui. Eu vou falar duas coisas. Primeiro, invejei o sinal de telefone da Dai. Porra, demais. Sensacional. 5G, meu amor. Ontem a gente teve a presença de Priscila Alcântara, que não tinha cantado ainda. Mas a gente vai ver. Muito gata.